Neste sábado ocorrerá mais uma vez a ação Pedágio da Pai, que busca recursos que possam ampliar e também contribuir nas ações dos alunos nas entidades. Pelo menos 198 instituições aqui do estado de Santa Catarina irão participar. Quem traz mais informações é a Solane Stipe, diretora da Pai de Tubarão. E como é que está a programação, Solane, a respeito dessa ação no próximo sábado? Então, mais uma vez acontece o Pedágio, que é a nível estadual, e ele está acontecendo em quatro pontos aqui no município de Tubarão. A gente vai começar às 8h30 da manhã e vamos encerrar às 15h30 da tarde, sendo que quatro pontos são fundamentais. O primeiro ponto é na Padaria Rainha, ali em Oficinas, o segundo aqui no Sextão, o terceiro no Posto Disney e o quarto que fica no semáforo próximo ao Praça Shopping. Nós temos como objetivo, esse ano, toda a arrecadação desse pedágio vai nos possibilitar a compra de cadeiras de rodas novas para os alunos andarem, se movimentarem dentro da instituição. Nós teremos mais ou menos 100 pessoas que irão trabalhar, sendo que dentre essas 100 pessoas nós temos pais de alunos, toda a diretoria, professores, funcionários e temos voluntários também, como os Demolês, que todo ano eles participam junto com a gente. Nós agradecemos toda a comunidade tubaronense, também os nossos vizinhos que vêm nos visitar, porque é sábado D, é um dia bem movimentado em Tubarão. O nosso objetivo é não atrapalhar o trânsito, a gente vai fazer nos semáforos, porque todas as pessoas também obedecem ao semáforo, nesse momento elas terão que parar, esperar a sua vez para prosseguir. Nós estaremos ali para pedir para que todos contribuam com a PAI, uma causa justa, nobre, para que as pessoas realmente saiam de casa já sabendo que vai acontecer o pedágio, já tragam um trocadinho na sua bolsa, para no momento que forem abordados, que contribuam com a instituição. E os recursos vão ser viabilizados principalmente para compras de cadeiras de rodas, não é isso? Exatamente. Nós estamos observando que há algum tempo nós estamos necessitando mudar todas as nossas cadeiras de rodas, porque os nossos alunos crescem, mudam toda a sua estrutura e necessitam de cadeiras adaptadas. É um diferencial, as nossas cadeiras não são comuns, elas são adaptadas conforme as terapeutas ocupacionais avaliam, tiram toda a metragem do aluno e fazem todo esse pré-requisito para a compra da cadeira. E esse ano será feita a aquisição de novas cadeiras para que eles possam se locomover dentro da instituição de uma maneira melhor, mais eficaz e mais segura. E o convite também está aberto à comunidade, que também pode participar neste sábado, não é isso? Exatamente. É aberto a todos que queiram contribuir com a APAI. Penso que é uma nova ação, uma ação que vai nos possibilitar para uma aquisição diferenciada. A APAI recebe sim alguns outros recursos que são necessários somente para a manutenção da instituição, sendo que quando a gente quer fazer alguma outra aquisição, a gente faz eventos para poder fazer aquisição de novos materiais e equipamentos, enfim. Sulane, muito obrigada pelas informações, boa sorte na programação do evento e agora nós voltamos ao estúdio.